Casas e edifícios mais sustentáveis permitem-nos poupar água e energia e contribuir para um futuro melhor. Mas como é que podemos tornar isto realidade? Vejam até ao fim, vou-vos dar várias dicas. Começando pela energia, devemos aproveitar a luz solar ao máximo, utilizar a iluminação LED, sensores de luminosidade e presença e fontes de energia renováveis. Quanto à climatização, bom isolamento e vidros com menor transmitância permitem aumentar a eficiência energética. Passando à água, dispositivos mais eficientes, por exemplo, em autocolismos ou torneiras como redutores de caudal, são boas opções. E caso haja maior margem de investimento, faz sentido considerar sistemas de reaproveitamento de águas cinzentas e de águas pluviais. Relativamente aos materiais, opções de maior resistência em áreas de maior circulação ajudam-nos a reduzir a necessidade de intervenções posteriores e com isso diminuir o desperdício e o consumo de matérias-primas. Adicionalmente, materiais certificados, como as certificações FSC para madeiras ou Fairtrade para teixas de algodão, promovem uma gestão mais sustentável dos recursos. Os espaços verdes podem contribuir para a biodiversidade e uma climatização mais eficiente. Por fim, faz sentido considerar localizações com boa acessibilidade a transportes públicos, onde se possa andar a pé ou de bicicleta. E como não podemos falar de sustentabilidade sem a parte social, o acesso a pessoas com mobilidade condicionada é fundamental. De facto, o projeto de construção para o Grupo AGE Portugal teve em conta critérios a nível social, económico e ambiental, os três grandes pilares da sustentabilidade. Aqui está uma boa inspiração para quando se mudarem ou fizerem alterações em casa.